Na última episódio de Pokémon, isso mesmo, estou de volta, eu, Blah, oi, tudo bem com vocês? Cala a boca, Bré, faz seu trabalho. Ai, calma, chefinho. Bem, no último episódio de Pokémon, o nosso herói barra mulher, né, porque eu não sei porque o chefe escolhe sempre mulher. Eu acho que ele quer ser tanto uma mulher, né, e que virar um traveco. Cala a boca, Bré, faz seu trabalho, vai. Ai, tá bom, chefinho, desculpa. Ele teve que fazer uma ótima escolha entre um Bulbasauro, um Squirtle e um Charmander, que ele deu praticamente nome de funkeiro para os três. Isso é muito, muito nada a ver, né, haha. Ai, chefinho, por que você vê essas coisas? Cala a boca, Bré. Como é que eu vou calar a boca? Eu tenho que narrar. Tá bom, olha aqui, Bré. Vou fazer uma perguntinha, tá? Vou fazer uma perguntinha rápida pra você, senão você vai perder o emprego, tá? Tem que responder. Ai, tá bom, chefinho, fala. Bem, é... Se eu te dou sem camisas, você me dá sem calças? Eu acho que é uma troca justa. É, eu te dou sem calças, sim. Ah, que maravilha, hein, Bré. Então, tira a calça agora, vai. O quê? Tira a calça. Ué, mas eu não vou dar essa calça, Bré, eu vou te dar sem calças. Ah, como assim? Ah, entendi, agora eu caí nessa. Ah, tá bom, depois eu te dou sem calças, tá, chefinho? Senão eu perco o emprego. Isso mesmo, Bré. Agora continua a sua narração, vai. Tá bom, chefinho. E bem, ele batalhou com o seu rival, ganhou e começou a andar por aí feito louco. Ai, não bate bem, não, chefinho, por favor. Ai, tá. E agora, como será a história da história? Não fiquem ligados. Chefinho, mal. Cala a boca, Bré. Chefinho, mal. Gente, gente, sério, sério. Oi, 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 tudo bem? Com a sessão, tô gravando, espero estar gravando. Porque eu acabei de achar um Pikachu Shine. Isso mesmo. Vocês vão começar esse episódio aqui, o terceiro episódio. Não, terceiro não, o segundo episódio. Ó, tô até me enrolando aqui. Ficou assim, Pikachu Shine. Ai, como é que eu passo pra não matar esse Pikachu? Ah, tô fraco ainda, vai. Não mata. Não. Ai, meu God. Se eu der mais um, eu acho que eu mato esse Pikachu. Sério. Golpe crítico. Não foi muito efetivo. Meu, eu preciso... Preciso fazer alguma coisa perante esse Pikachu. Sério. Sério. Na moral. Aí, B pra baixo. Não, eu tenho que pegar esse Pikachu Shine. Vocês não fazem ideia de como é difícil achar um Shine. Ainda mais um Pikachu. Peguei. Ai, meu God. Ai, não acredito nisso. Peguei um Pikachu Shine. Ai, vai. Tá, Pikachu dado foi só um Pokédex. Olha, é amarelinho. Mantém cargas elétricas em suas bochechas. Se sentir... Se sentindo... Se sentir ameaçado. Ameaçado com um ser muito grande ali. Se decidir, é uma cana de... Libera essas cargas de suas bochechas. Olha aqui, é Shine! Por um apelido no Pikachu. O que eu posso botar nesse Pikachu, hein? Ai, é o Zika-chu. Zika... O Zika-chu. Ai, o Zika-chu. Eu tenho Shine. Eu tenho Shine. Nossa, vocês têm uma ideia. Ó, ó, ó. Vê se tem algum cheat aqui, ó. Não tem cheat nenhum. Nossa, meu Deus do céu. Não, sério. Ó, vou entrar aqui de novo. Vai aparecer aqui pra mim. Tá, vai ser um Magic Pod. Um Metapod. Que bosta, né? Ó, cadê? Pica-co. Apesar de se aproveitar que ele só usa Harden, né? Esse é um Metapod. Tá. Não foi o suficiente. Ele nem fez nada. Vai, Zika-chu. Ó. É Shine. Não parece que é Shine, mas é Shine. Sério. Olha só a tonalidade dele. Ele é um pouquinho mais... É, como é que eu posso dizer? Mas é... Ah, eu não sei o que falar. Mas amarelo? Eu não sei. Mas laranja? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu só vi uns brilhinhos e pronto. É um Shine. Aí eu pego esse Shine maravilhoso. Nossa. Sério. Nem pretendia usar o Pikachu na minha party. Sério. Porque ele é praticamente um dos piores Pokémon elétricos do jogo. Mas... Né? Fazer o quê, né? Ele apareceu aí pra mim. Eu peguei ele bem gostoso. Ai, não acredito ainda que eu peguei um Pikachu Shine. Ai... Zika-chu. Choque do picão. Choque do picão. Ai... Ai, esse cachorro. Choque de favela. Pikachu é baile de favela. Ele é Shine e é baile de favela. A pica dele é... Baile de favela. Tananana. Ele tá preparado pra anotar o Kokoro dela. Tan 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 tan. Ele é o Zika-chu. Eu vou passar mais um. Ai, meu Deus. Ainda ele veio contando é choque. Isso é muito bom. Nossa, eu não faço ideia. É bom. Um bom assalto ganhou 25 experiências. Esse cachorro ganhou 25 também. Ah. Meu Deus do céu. Você sabe o que é um Shine, meus amiguinhos? Então... Isso. Acabei de pegar um Shine, tá? Caso você não saiba... Shine é aquele Pokémon brilhoso. Por isso que veio o nome Shine, né? Shine é tipo brilhante, brilhoso em inglês. Algo assim. E todo Shine que você achar assim... Ó, se você achar um Pokémon e não sabe se ele é Shine. Mas você vê se aparecem uns brilhinhos nele. Se você tiver aquele brilhinho lá que apareceu agora um pouco no Zika-chu. Ele é Shine, tá? Realmente, é sério. Tem Pokémon assim que praticamente muda quase nada na tonalidade de Shine. Tem um... Tem um Pokémon que parece uma lua, que eu esqueci o nome. Que basicamente só muda o olho dele, a cor do olho dele. Eu acho que é isso, né? Sério, é muito estranho isso. Na moral. Pokémon... Ó, ó. Sumário. Ó, tem estrelinha ali, ó. Estrelinha de Shine. Quando o Pokémon Shine, ele tem aquela estrelinha ali, ó. Entenderam, gente? E o que eu vou fazer nesse episódio aqui? Bem, já que tá um pouquinho lagado esse PC aqui, né? Não sei por que ele tá meio lagado hoje. Decidiu lagado justo agora. Tem o Pokémon Ultra Shine lá fora. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês deixam eu passar os outros dois iniciais pra esse... É, pra meu jogo aqui. Vocês deixam? Tipo, eu pego... Eu tenho essa aba do emulador aqui. Eu pego outra aba do emulador. Entro... Né, né? Numa outra conta. E passo os dois iniciais meus. Tipo, eu pego o inicial lá, passo direto pra cá. Tipo, nível 5. Eu posso fazer isso? Porque, tipo, eu não estarei usando cheat nenhum. Entendem? Não estarei usando cheat nenhum. Como se fosse uma transferência. E se vocês quiserem, eu também posso ensinar vocês como transferir o Pokémon assim. Sem... É... Sem usar cheat. E algo bem simples. Só você pegar o emulador assim, dois emuladores juntos. Pronto. E configurar a aula e assim. Pronto. Acabou. É praticamente... Nossa, eu não acredito ainda que eu peguei um Pikaku Shiny. Ai, Pikaku, delicioso. Não, sério. Eu esperava qualquer Pokémon Shiny. Mas eu esperava um Kartepi Shiny, um Radata Shiny, um Piddy Shiny. Mas eu não esperava um Pikachu Shiny. Você sabe quanto tempo eu estava ali só procurando Pikachu? Eu fiquei... É, deixa eu ver. Ai, eu não lembro. Nossa, eu sei que fiquei muito tempo lá. E só vai aparecer o quê? O Widow, Metapod, Kaku, na Kartepi. Só precisa essas porcaria pra mim. Ai, do nada apareceu um Pikachu. Tá? Ele apareceu do nada assim. Apareceu um Pikachu. Quando eu vi as estrelinhas, eu percebi. Nossa, mas o Shiny tem que capturar essa delícia. Porque eu estava querendo o Pikachu pra passar da Misty, né? E... Nossa, meu Deus, eu estou muito feliz. Ai, eu finalmente tenho um Pikaku Shiny. Se eu matar esse Speed Gay aqui, com assaltos, precisão, caiu. Então, eu vou upar o Pikachu com o Vassaurin off, tá? Porque é isso que eu pretendia fazer agora. Já que eu faço um Pikachu Shiny, eu não ia deixar pra depois, na verdade. Ai, Pikachu Shiny, meu Deus. Eu sou o Vassaurin. O Vassaurin. O Vassaurin usou o Taki. Ok, cool. Taki Kiklé. Esse Speed Gay caiu. O Vassaurin ganhou 39 de experiência. Tá, 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 tá. Tá meio lagado um pouquinho, né? Então, já, já, eu paro de ganho. Vai, só vou postar isso aqui, tá? Só vou derrotar uns, uns bostinhos ali. Vamos ver se dá, né? Pelo menos, pode chegar até ali pra derrotar os bostinhos. Mas, já tá muito travado, na moral. Sério, porque só travamos justo quando eu achei um Pikaku Shiny. Quando eu acho meus Ikashu Shiny, vocês ficam aí, ó. Ah, ele usou cheat. Eu conheço esse canal aí. Esse canal é famoso por ficar usando cheat. Tá bom, acabei de provar que eu não usei cheat nenhum. Tá, acabei de provar. Você quer que eu prove de novo? Bem, vou provar de novo, ó. Ó, cheat list. Tem algum cheat aqui? Vocês estão vendo algum cheat aqui? Não tem cheat aqui. Como é que eu vou usar um cheat? Eu até agora não entendo. Ah. Mas, sério. Eu vou aparecer um Pikaku Shiny. Aparecer um Pikaku Shiny. Dá uma posse Widow também. Por que eu não gosto de treinar Pokémon Inseto, na moral? Eu só gosto de treinar os Titer e... É, praticamente ele é o único Pokémon Inseto de bom que tem, né? Então, é só ele que eu prefiro treinar. Delícia, cara. Ah, esse delícia de Pikaku Shiny. Você deu tá expostinho aqui? Sai da frente, Mouse. Vocês perceberam que virou meme agora esse Mouse na frente aí, ó. Ei, se você tem algum Pokémon, vem aqui. Vamos batalhar. Vamos. Óbvio, eu vou ganhar seu índice, o lixo. Bugcatcher Rick gostaria de batalhar. Bugcatcher Rick envia Widow. Widow. Babassalto. Babassar. Vai, ó. Taekon. Taekon. Boa, ta, ta, ta que faniu. Taek fail. Usou Poison Sting. Não faço não. Mas eles não tá usando ataque tipo, tipo, inseto, né? Tipo, se você até é forte quanto esse tipo, é, grama, né? Eu tô pegando, não sei. Mas deve ser. Eu acho que vou atacar o Pikaku aí, porque, né? Pikaku é Pikaku. Eu paro usar Poison Sting. Vai venenar meu Bugassalto. O Pikaku é Tida quase morrendo. Se eu faltar só um pouquinho eu faço o Pikaku chato. Ah, que merda. Que raiva de você, hein? Na moral. Tá bom. Tá bom. O Vassalto Zotarco. Tem como. Ah não, não é pra você cair, não. Ah, eu vou humilhar ele. Nível 9. O Vassalto Zotarco. O Vassalto Pou leva o 9. O Bugcat você vai usar um Kartepil. Você quer trocar ele por com você. Zikachu. Vassalto, volte. Vai, Zikachu. Vá, Zikachu. 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 Zika, Zika. Zika, Zika. Zika, Zika. Zikachu. Ó, o Zikachu. Zika. Zika, Zika, Zika. Zika. Ai, que morro, né? Tando de choca. Ó, tá que tirou bem, hein? Opa, trouxa, tá achando que eu sou um Pikachu, à toa, paralisado, Zikachu, Zotundershock. Eu espero que você continue paralisado, tá? Zikachu, Zotundershock, isso, ai que Zikachu lindo. É, para ter fios ou sting. Não, você está paralisado, como é que você usa, Zikachu, Zotundershock? Não pode, Zikachu, Speed caiu. Zikachu, Zotundershock. Zikachu, Zotundershock. Zikachu, Zotundershock, tá achando o que? E não é qualquer Zikachu, paralisado, não se move. Ah, otário. Zikachu, Zotundershock, Zikachu, Zotundershock, isso, Zikachu, Zikachu, maravilhoso. freioso. É isso mesmo. Zikachu ganhou 60, ahn, ganhou 67. Aí o, Zika chequei, Zotundershock o Poe level 4. Que bom né! Ah, e quase foi pro 5! Jogador derrota konkey keterrick. Não, o kete perdeu, ah, claro, o kete foi muito ruim. tá isso pessoal é só isso que eu queria mostrar pra vocês vocês gostaram do pequeno layout que eu fiz aí eu não sei se eu fiz o layout ainda mas é esse se tiver o layout aí vê se tá bonitinho tá então olha aqui acho que é o shine é quando virilha então se gostou deixa o like favorito porque isso vai ajudar muito a divulgação do vídeo se não é inscrito por favor se inscreva para receber a vida esse canal e deixa eu ver se eu entro na pokédex aqui rapidinho é de cachorro de cachorro 24 25 25 ó ele é amarelinho tá vendo o pikachorro original é amarelinho bem amarelinho agora o pokémon olha ó ele é um pouquinho mais laranja e tem mais escurinho então obrigado por terem visto e adeus para aí de evitar pikachu tá parei não pikachu Tchau, tchau.